Bom gente, tá vendo essas costelas maravilhosas no chão? Tem ali ó, um porco recheado de mandioca, tem um carneiro maravilhoso guardado aqui O responsável por todas essas delícias é essa fera aqui, o Marcelo Lopes É uma responsabilidade muito grande né Vaguinha? Porque se trata de uma comida, a gente tem que fazer com carinho Estamos aí desde as quatro da manhã preparando essas costelas E agora preparando os carneiros, preparando também o porco E agora meio dia e meio nós vamos servir esse almoço pro pessoal Temos também que parabenizar o chão pelo dia de campo da Senepal